O golo de pontapé de bicicleta marcado por Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões em abril, ainda pelo Real Madrid, e curiosamente contra a Juventus, foi eleito o melhor golo da época, com quase 60% dos votos dos utilizadores do site da UEFA. O agora jogador da Juventus fez questão de agradecer pelas redes sociais os votos recebidos num golo inesquecível. Assim como inesquecível foi a reação dos adeptos rivais, lembrou Ronaldo. A Federação Portuguesa de Futebol fala de um golo do outro mundo, marcado pelo melhor do mundo. Logo na altura, Ronaldo revelou à Real Madrid TV não ter ficado com grandes dúvidas. Foi espetacular, saltei muito alto, assim que obviamente que é um golo que se queda para os recordes e seguramente é o meu melhor golo.